O que pode causar tireoide alterada? A tireoide alterada, hipotireoidismo ou hipertireoidismo pode ter diversas causas em acometer mulheres, homens, adultos e crianças embora seja mais comum em mulheres O hipotireoidismo, queda na produção dos hormônios T3 e T4 é causado principalmente por uma inflamação denominada tireoidite de Shinomoto Uma disfunção autoimune que leva o organismo a produzir anticorpos que danificam a tireoide reduzindo assim a sua capacidade de produzir os hormônios Já o hipertireoidismo, produção excessiva dos hormônios T3 e T4 pode ser causado por Doença de graves Doença autoimune que provoca o aumento do volume da tireoide, bóssio é a causa mais comum do hipertireoidismo Nódulo tóxico Presença de um único nódulo na tireoide que produz muito hormônio tiroidano Bóssio multinodular tóxico Vários nódulos na tireoide que produzem excesso de hormônio tiroidano além de causar aumento do volume da glândula Tireoidite subaguda Inflamação da tireoide que provoca um aumento doloroso da glândula Tireoidite pós-parto Pode ocorrer vários meses após o parto Os sintomas do hipertireoidismo podem durar meses sendo frequentemente seguido por diversos meses de sintomas de hipotireoidismo Fadiga, câimbras, inchaço e ganho de peso Tireoidite silenciosa Assemelha-se a tireoidite pós-parto mas não está relacionada com a gravidez e não é acompanhada por dor na tireoide Ingestão excessiva de iodo Substância com alta concentrações de iodo como comprimidos Certos espectorantes e amiodarona Medicamento usado para tratar arritmias cardíacas Superdosagem de hormônio tiroidano Pessoas que tomaram altas doses de hormônio tiroidano para tratar hipotireoidismo O diagnóstico e o tratamento da tireoide alterado Devem ser realizados pelo clínico geral ou endocrinologista Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos